É isso aí amigos da Rádio Cultura, pessoal aí do Show da Manhã, Alô Fonsequinha, Mauro Domingues e a todos os nossos ouvintes. Nós vamos começar esta segunda-feira já, começamos, estamos aqui na Ótica Que Vista, na Rua General Zor 1315A, vamos conversar com a Simone e a gente vai fazer o sorteio de uma linda bomba de chimarrão que está aqui, para aquelas pessoas que compraram no fecha-mês de maio, aqui na Ótica Que Vista. A Aline está mostrando ali as demais que tem, né Simone? Vamos chegar um pouquinho aqui antes do sorteio, porque nós estamos chegando, já estamos na semana do mês dos namorados, né? E claro que tem aquele gaúcho, tem aquela prenda, né? E quer ter aquele chimarrão maravilhoso, vocês têm tudo aqui para presentear, né? Com certeza, bom dia Geraldo, bom dia aos ouvintes do Show da Manhã. Então, a gente tem sim, a gente tem cuias, bombas bem bonitas, né? Vamos mostrar aí então, né? Bastante opção para presente, para quem quer renovar o seu chimarrão também, né? Temos bastante opções aqui, tanto em inox, quanto em prata com ouro também. Sim, pois é. E ali depois tem mais outras coisinhas de presente também, né? Tem mais uns agradinhos, né? Temos sim, com certeza. A gente trabalha com alianças, a gente tem alianças de compromisso, assim, para quem quer fazer aquela surpresa para a namorada, né? A gente tem de pronta entrega as alianças de prata, então, tá? E para quem quer ir um pouquinho mais a fundo, já quer aproveitar e pedir em casamento, a gente também trabalha com as alianças em ouro, só que essas são sobre encomenda, já tem que correr logo para dar tempo ainda de encomendar até o dia dos namorados. Ah, dá tempo ainda para essa semana? Dá tempo ainda, mas não dá para perder muito tempo, né? Já tem que encomendar hoje ou amanhã, porque é de sete a dez dias, então, quando vê, não chega a tempo até semana que vem. Perfeito. A Aline mostrou, e a gente viu aí que tem bombas e cuias. Qual é o grande diferencial aqui da ótica aqui vista em bombas e cuias, o grande diferencial delas? Então, assim, ó, a gente trabalha com, todos são produtos de grande qualidade, né? Mas a gente trabalha com as bombas e as cuias em inox, que tem uma durabilidade bem grande, assim, né? De até mais de dez anos sem... O inox, ele não solta, ele não oxida, né? Ele vai ficar sempre com a mesma qualidade. E a gente tem também as peças que eu diria, assim, que são mais joias, né? Como as as cuias e as bombas de ouro, são exatamente essas que ela está mostrando, essas são as de ouro, tá? Que, além de ser, né, um produto de bastante qualidade, prata, ouro, é um produto, assim, que incrementa mais um presente, né? E a gente consegue fazer essas, as vendas, no caso, parcelados, né? Então, né, tá com vontade de comprar, mas tá com medo do valor, faz parceladinho, as de prata com ouro dá pra fazer parceladinho em até uma entrada e mais três. E as de inox, a gente consegue fazer parcelado em até em seis vezes. E aquela bomba que tem aquela chamada escovinha, aquela é pra tirar o pé da bomba, como se diz, e limpar a parte interna. Isso, isso são as bombas de inox, por isso a durabilidade delas é maior também, né? Ela abre o pezinho, né, e vem a escovinha pra fazer a higienização, então tu vai conseguir manter ela melhor, né, mais bem cuidada, fazer a higienização interna também, né? Não vai entupir, não vai acumular erva dentro da patinha, né? Porque a gente tem como fazer a higienização. Que coisa boa. Simone, agora vamos falar um pouquinho aí, temos o sorteio, o sorteio da bomba, nós estamos mostrando aqui essas bombas de inox, né, que o pessoal vai fazer o sorteio pra quem já comprou. Vamos falar um pouquinho aqui da ótica, o que o pessoal vem aqui, como é que faz aí o seu óculos. O pessoal chega aqui, tem um teste de visão, tem oftalmologista, como é que funciona? Sim, assim, no caso a gente, aqui a gente consegue fazer só o testezinho pra ver quem tem dificuldade ou não de falta de visão, mas a gente tem os oftalmos e os optometristas na cidade, né? Vai lá, consulta e volta aqui pra fazer o óculos. A gente trabalha com uma variada opção de armações, masculinas, femininas, infantil também. Hoje em dia a gente tem pegado muitas crianças precisando de óculos, então trabalhamos com bastante opções pra todos, né, pra todo tipo de público. E o nosso diferencial aqui na loja, que a gente consegue fazer em questão de óculos completo, um crediário muito facilitado. Consegue fazer o teu óculos completo em até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Então facilita bastante, pessoas que estão precisando, às vezes estão, ah, não quero gastar muito, não tô com medo de me apertar nessa compra. Faz parceladinho que nem sente o pagamento. Perfeito, então. Até em 10 vezes. Até 10 vezes, sem entrada e sem juros. Muito bem. Estamos conversando com a Simone, aqui da Ótica Aquivista, na Osório 1315-A, aqui no centrão da Osório. Podemos fazer o sorteio agora? Vamos fazer o sorteio, então. Esse sorteio, então, ele é assim, ele foi um sorteio do fecha-mês daqui da loja, no mês de maio. Então, todos os clientes que compraram naquela última semana e mais aqueles três dias que teve do final do mês de maio, foi anotado o nomezinho e estão participando do sorteio. A gente pediu pra fazer ao vivo, pra poder mostrar logo o nome de quem ganhou e poder mostrar o presente também. Muito bem. Vamos ver onde é que estão os nomezinhos. Ah, os nomezinhos estão aqui, né? Vamos botar em cima do balcão aqui, quem sabe, né? Vamos botar aqui em cima do balcão, tá tudo organizado, né? Aí tá aí. E aí, como é que vamos fazer pra tirar? Vira, de repente, vira o copinho, vira o copinho, isso, né? Mistura, a Aline chega perto ali, ó. E alguém vai tirar ali o numerozinho, né? E esse numerozinho tá ali com a Ana Carolina, que vai nos dizer quem é que é o contemplado, né? Então, ó. Isto. Pegou lá do fundo um numerozinho. É, olha aí, ó. Vinte e quatro. Vinte e quatro, né? Número vinte e quatro. A Ana Carolina já achou ali o número vinte e quatro. E a pessoa contemplada é? Olha só, então. É Ezequiel Moreira Borges. Então, Ezequiel foi o grande sorteado, né? Estamos na expectativa de aguardar ele agora. Vamos ligar, então, pra ele e contar que ele foi o grande sorteado que ganhou a bomba de inox. Muito bem. Ela tem o logo aqui da loja também, né? E ela é também, como eu tava explicando, né, Geraldo? Ela é toda de inox, um produto de bastante qualidade. Com certeza ele vai durar anos tomando chimarrão com a bomba aqui da Quevista. Lembrando, justamente, da ótica Quevista, na UASOR 1315A. Então, vocês vão entrar em contato com ele, já tá à disposição, já pode pegar agora? Sim, já tá à disposição. Se ele estiver assistindo agora e já quiser vir aqui, a gente já tá aqui. Senão a gente liga pra ele pra avisar que ele foi o contemplado. Muito bem. Quinta-feira não tem atendimento. Sexta, aí depois tem sábado, dia de namorados e tudo mais. Isso, assim, ó. Nosso atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6h30. No caso, na quinta-feira feriado, não estaremos aqui. Sexta-feira normal, das 8h30 ao meio-dia e da 1h30 às 6h30. E no sábado, nosso horário é diferenciado. A gente fica das 8h30 ao meio-dia. Das 8h30 ao meio-dia no sábado. Isso. Nosso telefone pra contato também é o 3252-3752. Se alguém também quiser entrar em contato conosco, né? Se quiser mais alguma informação, a gente responde ali no telefone também. Tá certo, então. Isso aí foi a nossa participação ao vivo. Minha, Geralda Neberg e Aline, com a Simone, aqui da Ótica Que Vista, na Osor 1315A, sorteando uma linda bomba que saiu para o Ezequiel Moreira, né? Uma coisa assim. Ela vai nos dizer aí do Ezequiel Moreira, que foi o contemplado. Isto, pra gente novamente falar aqui. Ezequiel Moreira Borges, ele foi o sorteado de número 24. Está à disposição, então, aqui na Ótica Que Vista, do Osor 1315A. Geraldo e Aline Danenberg, especial no Show da Manhã.